Eu sou a Kemi, eu sou coach de carreira e vim aqui hoje dar um depoimento. Eu estou tendo um trabalho de construção de imagem com a Regina Ramalho, do Notícia Pro Trabalho, já está no segundo semestre. E, gente, eu estou tendo um resultado muito bacana. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de estar falando aqui agora, na frente de uma câmera. Tirar foto não era algo confortável. E o trabalho que eu fiz no semestre passado com ela foi muito bacana. Principalmente me ajudando a me posicionar em redes sociais, fazer vídeos. Tirar fotografias, poder falar do meu trabalho para os outros. As dicas que ela tem me dado em relação a como construir a minha imagem também tem me ajudado muito. Por exemplo, eu tinha feito um curso de marketing digital onde eu tinha aprendido o que fazer. Mas o como fazer, quem me ajudou foi ela. E o que aconteceu? Eu vinha postando muita coisa ao mesmo tempo, sem coerência, sem planejamento. Hoje eu posto menos, tenho menos trabalho, faço isso de uma forma muito mais confortável, tranquila. E isso tem me gerado muito resultado. Estou com a agenda cheia de coaches. Eu me posiciono hoje, as pessoas me reconhecem como especialista em carreira. Sou procurada. Esses dias eu passei por uma situação, foi bem engraçada. Eu estava em um evento, veio uma menina me procurar, perguntando se eu era a Kemi, que eu trabalhava com carreira e que ela me seguia nas redes sociais. Então, gente, agradeço muito o trabalho dela e recomendo. E olha aí! E olha aí! E aí E aí E aí E aí E aí